Sr. Presidente, cumprimento também a Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, gostava de uma resposta clara para uma pergunta muito objetiva. Em janeiro de 2020 já tinha questionado a quando de uma audição regimental da discussão do Orçamento de Estado sobre o Programa Nacional de Regadio. A Sra. Ministra disse-me que eram conhecidos esses resultados em fevereiro do ano passado. Em julho, os deputados do PSD fizeram uma pergunta por escrito à Sra. Ministra, que também respondeu que estavam a ser analisadas essas candidaturas. Pois bem, passado um ano e meio, soubemos que algumas candidaturas já foram aprovadas e bem, outras estão em curto prazo aprovadas, nomeadamente a candidatura de Santolhão no Conselho de Vimeoso, mas em relação às candidaturas apresentadas pelo Município de Bragança, no âmbito do Programa Nacional de Regadio para o Aproveitamento Hidroagrícola. Estou a referir às candidaturas de Parada e Coalhoso, Calvelho e Rebordãos. São três candidaturas, três candidaturas de que nada ou pouco se sabe. Perante esta opacidade de informação, relativamente ao estudo dos projetos de regadio referidos, a questão que lhe coloca, Sra. Ministra, é muito clara. Qual é o ponto da situação destas candidaturas e quando são conhecidos os resultados? Muito obrigada.